O vice-primeiro-ministro insta a RTC, empresa que gere a televisão pública, a criar um quadro propício à produção de conteúdos. Olavo Correia garante que o governo vai atualizar o contrato de concessão com a RTC e vai continuar a apoiar essa empresa pública, mas exorta a eliminação de despesas supérfluas. Olavo Correia respondia, sim, à preocupação dos jornalistas sobre a eventual perda de parte da taxa RTC, que agora será encaminhada para a Cabo Verde Broadcast. O momento é de restrição, é de redução das receitas, mas a televisão de Cabo Verde tem capacidade, tem uma gestão que é capaz de olhar para esse novo contexto, reajustar os custos, eliminar despesas que são eliminadas e são despesas que podem ser contraídas num outro quadro, criar um quadro que possa permitir que a empresa possa produzir cada vez mais e possa vender conteúdos. Eu penso que a televisão tem o enorme futuro à sua frente e nós vamos tudo fazer enquanto governo para darmos suporte à televisão, enquanto empresa pública, que tem um plano de negócios para ser financiado, tem um plano de negócios que é financiado através do mercado e através dos seus clientes. O Estado está aqui para apoiar a empresa, para ir ao mercado, seja o mercado obrigacionista, seja o mercado financeiro, para financiar o seu plano de negócios e para produzir, para gerar receitas e para pagar a dívida contraída para financiar-se para o negócio, como todas as empresas fazem. E da parte do Estado, vamos atualizar o contrato de concessão com a empresa, vamos continuar a olhar para a sustentabilidade financeira da empresa, mas isso não pode ser apenas pela via de mais receitas, é pela via de melhor gestão, melhor gestão dos custos, mais produção, mais qualidade, mais serviços para nossos clientes no país, na diáspora, é assim que a televisão vai criar um quadro de sustentabilidade e estamos convencidos que será possível.